Olá amigos, obrigado por você entrar no meu canal. Estou muito feliz com a sua visita. Agora, eu gostaria de fazer um pedido. Escreva, porque isso para mim é muito importante. Olha, tem uma taja aí do lado direito, vermelha, só você clicar ali. Aí você já está inscrito no meu canal. Você vai receber mensagens de vídeos novos e mensagens de várias dicas. E eu gostaria de pedir também para que você divulgue com seus amigos e pede para eles também inscrever no meu canal. Olha, eu estou tentando cada vez mais melhorar por você. Porque você é uma pessoa muito importante para mim. Obrigado a todos e um grande abraço.